Oi pessoal que acompanha o C2 Brasil, vou mostrar aqui para vocês um aferidor de mira. Pode ser mira óptica no caso da luneta ou pode ser também a mira aberta, não tem problema. Aqui ele tem uma levadora que você eleva a altura da carabinha, aqui você também para ajustar a altura da carabinha, aqui para apoiar a coronha como aqui também serve. Tem uma borracha para não machucar e não arriscar a sua coronha, nos dois lados, tanto aqui quanto aqui, embaixo também no pé tem um plástico para não arriscar a sua mesa, coisa parecida e ele é feito em metal, todo em metal, as unicas partes que são borracha é essa aqui, essa, esse plástico e os pezinhos embaixo, tá? Muito bem feito, ok? E tem várias regulagens, eu vou colocar a carabinha aqui só para vocês verem como que fica, ok? Tá aqui. O pessoal também chama isso aqui de estátila, tá? Então você quer levantar a carabinha aqui ó, ó, né? Aqui você levanta, né? Para você fazer um ajuste fino, né? Depois que você estiver aqui. E aqui também tem as porcas que você pode ajustar também a altura, diminuir, tá? Ela tem várias regulagens, várias regulagens de aspas, né? Ela só faz regulagem de altura, tá? Não tem outra regulagem para o lado, para a esquerda, pode ver, mas de altura ela faz regulagem tranquilo e a regulagem lateral você tem que fazer no encaixe aqui e segurar com a mão, ok? Muito obrigado, espero quem goste e até a próxima!